Então essa música chama Só Pensa em Você É uma música que eu fiz tem uns 25 anos atrás E ela é mais ou menos assim, gente E ela é mais ou menos assim Só penso em você Te vejo a todo instante Não consigo contentar Com o fim desse romance Eu te quero só pra mim Te mostrar o meu prazer Minha vida é um vazio Um minuto sem você Não sei como aconteceu Foi tudo de repente Em apenas um instante Ficou tudo diferente Como pude jogar fora Toda essa nossa história Não dá pra esquecer Fico tudo na memória Você sabe que o erro é meu e seu E que a vida é mesmo assim Esqueça tudo e vença em ti De novo o amor que eu posso te dar Eu só penso em você Não dá pra viver sem Seu amor me faz tão bem Eu só penso em você Não dá pra viver sem Seu amor me faz tão bem Só penso em você Te vejo a todo instante Não consigo contentar Não consigo contentar Não consigo contentar Com o fim desse romance Eu te quero só pra mim Te mostrar o meu prazer Minha vida é um vazio Minha vida é um vazio Minha vida é um vazio Um minuto sem você Não sei como aconteceu Foi tudo de repente Em apenas um instante Ficou tudo diferente Como pude jogar fora Toda essa nossa história Não dá para esquecer Ficou tudo na memória Você sabe que o erro é meu e seu E que a vida é mesmo assim Esqueça tudo e vença em ti E de novo o amor eu posso te dar Eu só penso em você Não dá para viver sem Seu amor me faz tão bem Eu só penso em você Não dá para viver sem Seu amor me faz tão bem Eu só penso em você Não dá para viver sem Seu amor me faz tão bem Eu só penso em você Não dá para viver sem Seu amor me faz tão bem Eu só penso em você 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 Obrigado.